Oi. Polícia de São Francisco, sou o inspetor Getz e essa é a inspetora Monaghan. Sim. Ellen Hudson está? Bom, eu sou assistente dela. Posso... Se ela puder falar dois minutos com a gente... Tudo bem, entrem. Por aqui, por favor. Doutora Hudson, esses são os inspetores Getz e Monaghan. Ele fugiu de novo, não é? Como é? Então, ele fugiu ou não. Eu não entendo. Gostaria de conversar sobre os telefonemas para a polícia. Telefonemas? Eu não fiz nenhuma ligação. Não é fantástico? Alguém vai querer sentar? Eu vou trazer um cafezinho. Quer pegar o meu remédio, Andy? Claro. Eu... falei com a senhora de manhã, doutora Hudson. A senhora se lembra? É claro que eu lembro. Minha memória está ótima. E você disse que era trote. Isso mesmo. Pois é, eu... Eu também recebo trotes. Por isso achei que fosse Daryl Lee que havia fugido... Senhora, se Daryl Lee tivesse fugido, eu lhe garanto que seria a primeira a saber. Que ótimo. Fico aliviada. Pareço mais um disco arranhado, mas nos ligou, doutora Hudson. Sim. Liguei. Desculpe, não vai acontecer mais. Pode dizer por quê? Há um assassino em série à solta que matou três mulheres e matará de novo. Mesmo que existam evidências ligando esses crimes, nada foi relatado à imprensa. Por que os relaciona? Eu não sei. Vinte anos de experiência clínica em assassinos em série na cuca. Quer atuar conosco nisso? Está brincando, não é? Não estou. Eu... Pensei que soubesse que...